Olha só, fundado no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e nove, o Olodum completa quarenta e três anos agora, nessa próxima segunda-feira, Olodum, que é uma palavra de origem Yorubá e no ritual religioso do Candomblé, significa Deus dos Deuses ou Deus Maior, Olodumaré, que não representa um orixá e sim um Deus criador do universo e dele senhor. Olodum teve início no carnaval, dentro ali do Maciel Pelourinho e conquistou o mundo com diversos programas sociais bem sucedidos que foram modelo de referência para outras organizações. As cores do Olodum, basicamente, são as cores do pan-africanismo, as cores internacionais da diáspora africana. Além disso, a riqueza musical, somada aos sucessos do grupo, faz com que ele seja reconhecido até hoje em todo o mundo. Para celebrar mais um ano de vida do Olodum, a gente conversa agora com o presidente João Jorge, João Jorge Rodrigues, figura emblemática do Olodum, nosso convidado no Iça Bahia, seja bem-vindo, parabéns desde já, o aniversário tá chegando, mas nada como já estar em momento de celebração, de comemoração. Bom dia, João Jorge, tudo bom? Bom dia, tudo bem, como vai? Maravilha, um prazer. Prazer falar com vocês, celebrar um pouco os quarenta e três anos do Olodum, aqui em Salvador, com o apoio da Jornal Tardes, do Jornal Mapa, da Tardes FM, Jefferson, também tem sido um companheiro interessante, e alegria de estar comemorando mais um ano de vida do Simbófilo Olodum, do Grupo Olodum, da Escola do Olodum, do Dante Teatro Olodum, e da música que produzimos na Bahia ao longo desse período de carnaval, pra vida das pessoas. Você tinha ideia, João Jorge, desse sucesso que o Olodum acabou conquistando ao longo dessas mais de quatro décadas? Você que tá acompanhando desde o iniciozinho? Não, não, nós não tínhamos ideia de que o trabalho ia gerar essa retrocessão toda. Nós fizemos o trabalho, principalmente a partir de 83, quando a gente reinventou o Olodum como grupo cultural, com atividades sociais, criação da escola Olodum, através dos projetos para os tambores, e os enredos de carnaval, mas até os fundadores que fundaram em 25 de abril de 79, nós, nego, bo, gordo, bobô, geraldão, Zé Luiz, eles não tinham uma ideia e nós não tínhamos uma ideia de que o Olodum seria essa marca baiana andando pelo mundo, mas que ia beneficiar todo um bairro, os moradores de um bairro, uma cidade inteira com sua mística positiva e fazer coisas boas. Símbolo da paz, as músicas positivas sobre a Bahia, Brasil e o mundo, e ao mesmo tempo, a gente teve também a sorte de vários parceiros internacionais nos procurar. Primeiro em 81, a TV Granada de Londres, depois em 87, a produtora francesa, Ariel de Bezu, fazendo um novo filme sobre Olodum, Zé Mota e Grande Otelo, depois aí a vinda de Jimmy Clayton, no mesmo ano, o trabalho com o Dal Costa e o Valê Falomão na Argentina, depois a Inglaterra e os países europeus e Copa do Mundo, torcida da Copa do Mundo, músicas que impactaram o Salvador, como o Faraó, a música Revolta Olodum, que fala de Lampião, por isso Faria Bonita, as músicas de Madagascar, como o Ana Valona, e o Olodum foi se posicionando na vida como um grupo nascido num Pelourinho, nascido numa série Pelourinho, mas que tinha a ambição de conquistar o mundo muito semelhante ao nome da Sérgio Mandela, muito semelhante ao reggae de Bambu Marcos, e nascido num lugar pequeno, num gueto, num espaço extremamente desigual socialmente, terminou por conquistar todo mundo. O reggae conquistou todo mundo, hoje o mundo inteiro houve reggae, toca reggae, tem shows de reggae, o Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela também, e o Olodum de Pelourinho terminou conquistando 43 países do mundo, conquistando 55 personalidades, atraindo para o Salvador, personalidade íntimos no mundo inteiro, vai ter mais projetos, já lembro disso. Hoje, a visibilidade do vídeo que ele fez com o nosso, vai em 900 milhões de pessoas, isso é um forte culturismo em Salvador, isso é importante para a cultura de Salvador, isso é importante para a nossa cidade, para o nosso estado, e uma imagem veiculada com o principal artista próprio do mundo, com 900 milhões de pessoas seguindo. E o Olodum está sendo contribuindo com o Salvador, com o Pelourinho, com a cultura da nossa cidade. Nesse período da Covid, nós terminamos, já o ano, quase 300 textos básicos por mês, para pessoas que estão no lugar, os peccionistas, os cantores, gente da comunidade, e isso é uma atividade social incrível, porque nós não paramos, nós não temos nenhum nesse período da Covid, 24 meses. Nós fizemos lives, nós fizemos um carnaval pela live, e agora estamos diante de um aumento aos 43 anos, que também vai dar um final para os, a 50 anos do Olodum, que virá aí. Então nós estamos com um lema muito simples, Olodum, 43 anos da jornada de função. Como a exploração do Olodum andou pelo mundo, andou para o Salvador, reduziu pessoas, conquistou pessoas, se apaixonou por lugares de pessoas, e tem através da música, cantado Salvador, a Bahia e todos nós, para o mundo inteiro. Então nós estamos assim, numa felicidade grande, há três dias do aniversário do Olodum, no sábado agora nós vamos ao Edmundo, fazer o carnaval do Edmundo, o Olodum toca no sábado, a partir das oito horas da noite, e é um retorno ao carnaval para que os nossos planos possam mostrar saudades, possam mostrar saudades, possam mostrar com a banda, com as buscas, com o formato de carnaval, enquanto a gente espera em 2023, e nós vamos falar aqui agora, já do tema do carnaval para 2023. Já está definido? Já está definido? Já estamos trabalhando com o carnaval para 2023, o tema será tambores, a batida do coração, o caminho da eternidade, é um tema que vai tratar muito dos personistas, o papel deles na música, na cultura, vai tratar também do coração do Olodum, de como esse coração bate, como faz as pessoas, que tem o coração também suimbano com o som do Olodum, e vai falar também do nosso diretório para os próximos sete anos, que vai passar os sete anos de luta. E nossa expectativa é que o carnaval de 2023 seja um carnaval musicalmente bonito, elegante, e ao mesmo tempo, seja também um carnaval de reiversão, nós vamos ter que repensar o carnaval como um todo. João, quando você fez esse processo de relembrar uma parte da história do Olodum, que é muito mais do que isso que você acabou falando, eu fiquei imaginando o quanto o nosso país, a nossa cidade mudou de lá para cá, você consegue traçar esse paralelo da época em que o Olodum começou para agora, o que mudou e a relação do próprio público com o Olodum de lá para cá? Sim. O Olodum, em 79, 80, 83, saía com um trio de madeira, tinha músicas populares, mas que não tocavam em rádio, que não foram gravadas, e nós éramos um bloco simples, um bloco afro do Pelourinho, de sexta-feira. E lá para cá, nós passamos a ter uma organização multidisciplinar, passamos a ter um trio com todos os outros centros, e passamos a fazer músicas que chegaram às emissoras de rádio, chegaram mais longe, e terminou sendo uma música da cidade de Salvador, e uma delas, que é Faraó, é de 1927, portanto, 35 anos atrás, ela é um hit de Salvador cantado no mundo. Nós cantamos Faraó em Israel, em Cesar, nós cantamos Faraó na Coreia, nós cantamos Faraó na Argentina, na Finlândia. Então, o Caravó foi mudando, e nós também fomos mudando. O Caravó mudou porque ele era antes na Praça Municipal, foi para o Campo Grande, foi para a Barra, e além disso, veio uma estrutura de produção muito interessante, muito grande, gigantesca, cara, e que nós fomos acompanhando. Então, o Ologon estilou na Praça Municipal, estilou no Campo Grande, e também é o primeiro bloco a estilar a Barra. Recentemente, o Ologon criou o Pipoca Ologon. O estilo, na terça-feira, tem cordas, e permite que todos participem do Ologon. Nós mantivemos o Premadum, o Festival de Música do Ologon, que tornou-se o principal festival de música negra, de música popular, nas Américas, pela dimensão de três dias, pela quantidade de adaptações que ganhava esse festival. Então, assim, a cidade mudou, a cultura mudou, a arte mudou, e a vida tem mudado no mundo. Hoje, nós convivemos com o fenômeno das redes sociais. Nós estamos fazendo aqui uma conversa por um aplicativo. Isso significa que há uma modernidade de um homem fazer as coisas, e o Ologon está atuando. Nós lançamos três podcasts agora, no mês do aniversário. Um podcast com a Daísa Poesia, um grande compositor, um gigante da música. Um podcast com o Luciano Gomes, o autor de Faraó, o autor de Jujama e de Pôr Senagô. Três músicas belíssimas do Ologon ao longo do tempo. E hoje à noite, estreia o podcast sobre a Anavalona, a terceira, com o vice-presidente Marcelo Gentil. Então, assim, a modernidade que está aí colocada, ela também chamou o Ologon para um mundo novo. Nós gostamos da tradição, gostamos de conservar nossos valores, mas também nós temos um apelo, um apelo muito grande às coisas que modernizam o bloco afro, a cultura negra. Porque fomos muito à África negra, fomos muito Senegal, muita Angola, muita Etiópia, fomos ao Egito, fomos à Gana, a Costa do Marfim. E vimos a junção de cultura e modernidade. Vimos a junção de tradição e modernidade. Então, nós estamos nesse barco da humanidade, que é para evoluir, manter coisas boas, tirar coisas ruins na frente, fazer as coisas funcionais de uma forma inteligente, responsável e atual. Nossa luta contra o conflito, participando ativamente, falando ativamente. A nossa sensibilidade com as coisas da área da saúde, nosso apego à luta pela democracia no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós estamos também, assim, atinados com o que nossa gente pode fazer de melhor. Música, a cultura, o teatro do Ologon, a escola do Ologon, a escola do Ologon. Maravilha, João Jorge, presidente do Ologon. Olha, parabéns pelos 43 anos do Ologon a serem comemorados oficialmente agora, no dia 25 de abril. E muitos anos de vida para o Ologon. A gente quer voltar a falar com você muitas outras vezes aqui para celebrar esse que é um grupo fantástico. Conquistou não só o Brasil, mas mundo afora e que continue assim. Muito obrigado, João, pela sua disponibilidade. Parabéns. Obrigado também, Jéssica. E quero mandar um abraço para você de Cristina Calas, sua aluna, que está fazendo mestrado em Portugal. Ah, sim, querida Cristina. Está fazendo um mestrado lá em Portugal. E os fãs do Ologon, os cantores do Ologon, a obra do Ologon, que desejo a você e a cantora, a pateira do Ologon, do grupo Atalho, do grupo Atalho, do grupo Atalho, tudo de bom. E obrigado por essa jornada de nove dias já, que mantém o jornal Mato com o Ologon. Exatamente. Contando nossa história, com pessoas diferentes, dando talvez a dimensão maior do Ologon para as pessoas de São Ologon. É muito bom quando o Jornal Popular conta a história de um grupo popular com o Ologon. E conta de uma forma bonita, deliciosa, amarosa e que encanta a todos nós. Maravilha. Maravilha. O Jornal da Manhã. É de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez. De fato, uma série de reportagens no Jornal Massa sobre o aniversário do Ologon. Na edição de hoje, A Arte na Bahia tem a Cara Preta. Está aqui a reportagem de Amanda Souza, também dando sequência a essa série, em homenagem aos 43 anos do Ologon. Muito obrigado mais uma vez ao João Jorge Um abraço pra você, agora são sete e cinquenta Na tarde FM